Música Nós estamos hoje numa crise global no mundo, uma crise também brasileira. E portanto, depois de 35 anos de partido dos trabalhadores, onde o partido exerceu um papel importantíssimo na história política brasileira, ajudou a democratização, ajudou na construção de governos populares, na construção de uma sociedade democrática, é evidente que depois de 35 anos, num momento de crise mais global no Brasil, também há um momento de dificuldades no Brasil. Seja uma crise econômica, dificuldades do segundo governo Dilma, quanto também o próprio PT tem que, depois de 35 anos, pensar qual é o seu projeto de futuro. Qual é o projeto de desenvolvimento que o PT defende, vai defender e qual é o projeto de sociedade que o PT defende. Nos anos 80, nós construímos, o PT construiu o programa democrático popular, que dadas as dificuldades brasileiras, da sociedade brasileira pouco democrática, nós nunca conseguimos efetivamente implantar o programa democrático popular. Agora é o momento de fazer as reformas, a política, a tributária, a agrária, a urbana. E o PT faz esse congresso exatamente neste momento, de retomar seu ideário e fazer com que a militância na base, ela volte a fazer um debate político e, evidentemente, também faz o debate sobre os rumos do governo federal, os rumos do governo Dilma, não no sentido de enfrentá-lo ou de confrontá-lo, mas no sentido de apontar para que ele possa avançar na distribuição de renda e na construção de uma sociedade democrática. Então, este quinto congresso do PT chega no momento certo, na hora exata, de fazer o debate político, debate político de sociedade e o debate político de futuro do próprio PT dos Trabalhadores.